Festival de Falenopsis lindas para você garantir com super desconto progressivo do especial de dia dos namorados. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas Falenopsis lindas para você garantir pelo nosso site www.campodasorquideas.com.br ou então pelo nosso WhatsApp que o pessoal vai te atender com muito carinho. Vamos começar então por essa maravilhosa que é a Falenopsis Kaleidoscope. É uma Falenopsis incrível gente, muito encantadora, eu sei que encanta vários colecionadores. O vegetal que a gente vai ter é adulto já por apenas R$45,90, você leva essa maravilhosa orquídea para a sua casa. A próxima gente é a Falenopsis White Happiness, muito linda, ela forma esses cachos maravilhosos, olha o tamanho do cachim, cheio de flor, perfeita para você garantir. O vegetal já adulto está saindo por apenas R$45,90. E Falenopsis a orquídea floresce muito rápido e muitas vezes por ano, então logo logo você já vai ver flores aí na sua casa. Esse é o Falenopsis Beauty Rainbow, que é esse rosa maravilhoso, muito bonita flor, muito diferente. O vegetal já adulto sai a R$45,90. Mas gente, no nosso especial de dia dos namorados a gente vai ter um super desconto nessas orquídeas. Comprando duas unidades você ganha um desconto de 5%, comprando três ou mais você vai ganhar 10% de desconto nas plantas da categoria de Falenopsis e Denfal. Então você pode garantir lá pelo nosso site que o desconto já está automático para você. A próxima gente é a Falenopsis Headspots. Essa raridade dessa Falenopsis vermelha que encanta muita gente e o vegetal já adulto está saindo para vocês por apenas R$49,90, tá bom? Essa é uma espécie de Falenopsis, Falenopsis Pulquerima. Muito bonita nesse tom de roxo, ela é uma espécie porque ela é desse jeito na natureza. Então é uma orquídea linda e a gente vai ter o vegetal já adulto por apenas R$45,90. Essa Falenopsis maravilhosa que é a Fleming Heart. Muito bonita, não é mesmo gente? Olha que maravilha essa flor amarela com pontinhos vermelhos. A gente vai ter o vegetal também já adulto por apenas R$45,90. Essa é a Falenopsis First Love. Muito bonita nesse tom de rosa, ela é muito diferenciada. E o vegetal já adulto dela está saindo por R$45,90. E por último, é uma orquídea super exótica. Essa é a Falenopsis Dark Prince. Ela tem um pouquinho de variação, às vezes ela está um pouco mais escura, um pouco mais clarinha, mas é maravilhosa desse jeito. O vegetal já adulto dela vai estar saindo para vocês por apenas R$45,90. Mas não esquece que no especial de dia dos namorados, você ganha 10% de desconto comprando 3 ou mais unidades, ou 5% de desconto comprando 2 unidades. Então corre lá no nosso site e garante essas maravilhosas orquídeas.